Há causas sociais que merecem que tomemos uma posição. É desta forma que a Isabel Silva dá início a um longo texto sobre um tema que lhe diz muito, os direitos dos animais. Revoltada com a situação, a apresentadora do Avonatop acabou por partilhar no seu blog um triste episódio que viveu recentemente. Há dias, tive de ir tratar de uns assuntos a Lamoreiras, em Lisboa, e levei a casa comigo porque, na verdade, o levo sempre para todo o lado. Como já sabia que os animais não podem andar soltos dentro dos centros comerciais, levei-o adentro de uma caixa transportadora, começa por contar, explicando que foram várias as pessoas que se dirigiram até ela para ver no caju. No entanto, Isabel Silva acabou por ter de abandonar o shopping a pedido de segurança que, sem uma justificação plausível, a alertou para o facto de não poder andar ali com o cão. As patas do caju não estavam sequer a tocar no chão, ele não andava à solta e não estava a incomodar ninguém. Acabei por sair e ficar no carro com ele enquanto um amigo me foi buscar o jantar. Afirma. Apesar de tudo, Belinha, como é conhecida, reconhecer que existe já alguma abertura da classe política para este tema. Felizmente, hoje em dia a classe política já mostra alguma abertura para discutir questões relacionadas com o bem-estar dos animais. Depois de no ano passado ter aprovado o decreto-lei que permite a entrada de cães nos restaurantes, a 17 de janeiro o Parlamento vai discutir todas as questões que envolvem o transporte de animais vagos para fora de Portugal, partilha, referindo que adora qualquer animal, seja cão, vaca, cabra ou até um periquito. Tchau. 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 Tchau.